O que é a agressão e o ato hostil? Estou doido. Erradamente. Ele reage contra o árbitro, mas não vejo agressão ali. E acho que foi uma série de fatos que desencadeou naquele momento. Se você analisar, ele tomou vermelho direto no lance. Não é lance para vermelho direto na minha avaliação. Não é lance para vermelho direto. Eu vi vários ex-árbitos também analisados dessa maneira. Era lance para amarelo, no máximo. Só que o árbitro, na minha opinião, deu um amarelo equivocadamente para ele no lance anterior, em que nem falta foi. Ele sofreu a falta, o árbitro inverteu a falta, tudo bem, questão de interpretação, mas ele ainda viu um lance para amarelo. Então chegou no lance ali, em que um amarelo estava de bom tamanho, e ele teve que dar vermelho. Só que ele teve que dar vermelho para dois, para o Jovânio e para o Dudu. E mais um jogador que sai precificado disso é o Jovânio. Na minha opinião, o Jovânio, na pior das hipóteses, como o Dudu também, mereceria um amarelo. E as pessoas usam o recurso muito para punir o jogador pós-jogo. E eu acho que nesse caso, principalmente no Jovânio, deveria ser usado o vídeo também para tirar a punição dele. Eu não vejo motivo do Jovânio pegar um jogo de suspensão. Então, os dois atletas saem prejudicados. O Dudu muito mais prejudicado, porque são seis meses. E o atleta do Santos também sai prejudicado, porque na minha maneira de ver, injustamente, foi punido com a expulsão e mais injustamente ainda com o jogo de suspensão. A gente espera que a defesa do Palmeiras consiga desqualificar ou levar ele para outro artigo, que eu acho muito mais plausível, um ato hostil do que agressão. Como eu volto a falar, não vi agressão ali. Houve sim um desrespeito à autoridade da arbitragem, mas nunca uma agressão. E a gente espera que a defesa consiga trabalhar e provar. Aí não é nem questão de não cumprir a pena. Não é assim de cumprir a pena. De cumprir a pena justa, né? Que seria uma pena bem menor do que os seis meses da minha vida. Veja como uma agressão. Isso eu falo em cima de outros episódios que a gente viu, não só esse ano. Falando muito do Petros, do Guerreiro, mas outros episódios que foram qualificados de agressão. Acho que foi usado o exemplo do menino do Nacional, que pegou a mesma pena do Dudu. Os meus seis meses, então quer dizer, foi uma agressão do mesmo nível. Mas pelo que me falaram, ele chutou o juiz, ele deu o soco. De repente eu me expliquei mal. Eu não disse que é errado, eu não disse que o Dudu tem que ser absolvido. Eu não disse que o Dudu não fez nada. Eu só acho que não foi agressão. Foi um ato hostil. Um empurrão. É diferente de tu agredir uma pessoa. Pelo menos a visão que eu tenho é essa agressão pra mim. É soco, chute, pontapé, derrubar o cara no chão. O Dudu realmente teve um contato físico com o árbitro. Mas tanto que no caso de outros jogadores, o juiz chegou a cair no chão. Tal a força empregada. O Dudu simplesmente encostou e deu um empurrãozinho no juiz. Tanto que o Sereta mal se mexe no lance. Tanto que o Sereta mal se mexe no chão.